Bem, então, tínhamos definido o que era um sistema lineal associado a uma polômoda, certo? Então agora vamos estudar pontos base. E sistemas lineais, pontos base de sistemas lineais. Muito bem, então vamos definir o que é um ponto base de um sistema lineal. Então seja que um sistema lineal. Sobre uma superfície de rima. Um sistema lineal é um sistema de divisores, né? Que são relacionados por relação de equivalência e equivalência lineal. E são maiores ou iguais a zero, né? Então, um ponto. Um ponto P, um ponto P de X, né? Um ponto P de X, né? Um, ponto P de X, né? Um ponto P de X. E contém P em seu suporte. E de P é diferente de zero. Ou seja, E de P é diferente de zero, está no seu suporte. Ou, equivalentemente, para todo E em Q, o E é maior ou igual ao divisor P. Esse aqui é o divisor, cuja constante é 1. Então, você pode usar essa, ou essa aqui. O que você faz, né? Aqui posso colocar aqui, viu, né? De P maior que zero, né? Porque o E, como ele está no sistema linear, ele é maior ou igual a zero. Então, faz sentido colocar essa. Então, quer dizer que um ponto base, ele está no suporte de todos os divisores do sistema linear. Esse é um ponto base. Então, vamos lá. Muito bem. Agora, vamos definir. Definição. Um sistema lineal. Um sistema lineal. livre de pontos base. Se este. Não tem pontos base. Ou seja, para todo ponto que você fixa, existe um divisor em Q, tal que esse ponto não fica no suporte. Então, livre de pontos base. Tem que guardar isso. Isso é muito sado. Sistema linear, livre de pontos base. Vou dar exemplos. O sistema linear do divisor zero. É um sistema linear. É um sistema linear, sem pontos base. Qualquer divisor. Qualquer divisor. Qualquer divisor. O sistema linear zero. É um sistema linear. Fixo um ponto. Então, os divisores no sistema linear zero. Eles são dados por divisores de funções meromorfas. Então, você pode escolher uma função em X, meromorfa. onde esse ponto não se anula, então a ordem mais é zero e, portanto, ele não está no seu suporte. Então, exemplo simples. Se x se compacta, o divisor associado ao divisor zero, o sistema linear, esse vai ser formado por funções olomórfas, como é compacto, então é constante, então só tem uma função, é o divisor trivial. Divisor zero. Está claro? Muito bem, e2, exemplo 2. Se x, não, se fi é o mapa, é o mapa aleomorfo, né? Que fi é o mapa aleomorfo. Então, o divisor associado a esse mapa é um sistema linear sem pontos base. Isso foi visto na aula passada, tem um lema que mostrei, né, que dado qualquer ponto em x, existe um divisor aqui, nesse sistema linear, tal que ele não está no seu suporte, né? Mostrei isso no lema anterior. Então, é, também, é um exemplo, né, não trivial, aqui no caso, de um sistema linear sem pontos base. Lema. Um lema. Diz que um ponto P, aqui vamos dar uma caracterização. Um ponto P em x é um ponto base. Um ponto base, um ponto base, um sistema linear que definido, né? pelo espaço vetorial B em L, D C, somente C C, I, somente C B está contido em L, D menos P em particular em particular P é um ponto base do sistema de linha completo P é um ponto base do sistema de linha completo se, somente C L de D menos P é igual a L, D então ele esse lema ele caracteriza quando um ponto na superfície de Riemann é um ponto base de um sistema linear você tem que olhar o espaço de funções associado muito bem só uma observação só para lembrar aqui antes da prova só lembrar aqui uma observação seguinte né você lembra que existe uma correspondência um a um né entre subsistemas lineares né subsistemas lineares com a produtivização do espaço LED certo subespaço subespaço vetoriais né da projetivização de fato espaço LED né que corresponde um subsistemas vetorial aqui de fato P1 né corresponde essencialmente a um subsistemas vetorial aqui em cima né então tem essa correspondência entre Q e esse subspaço aqui tá então se se você me dá um subsistema linear meu sistema linear completo D imediatamente eu associo um um subspaço vetorial B dentro do espaço vetorial LD tá por essa identificação que a gente fez já na aulas passadas a gente identificou subsistemas lineares com projetivizações do espaço de funções do divisor então por isso Arthur deixa eu desculpa deixa eu observar uma coisa que eu não tinha pensado antes em geral esse LD pode ter dimensão muito grande né infinita sim e aí essa projetivização então também vai ser aquela grazmaniana com dimensão infinita é isso? sim claro tá tá obrigado então para fixar as ideias a gente no 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 maioria dos casos né vamos pensar em que x se compacta né e nesse caso a gente já viu que esse cara que esse espaço tem dimensão finita né e é mais você tem uma cota para ele no caso compacto tá então aqui já vira todo o espaço projetivo complexo né essas manias que você pode entender também e aqui temos que esse sistema linear tem um provém de um subespaço auditorial complexo de dimensão finita então caso compacto facilita muitas coisas vamos lá então essa observação aqui então aqui em nenhum momento eu falo de dimensão ok só falo de espaços que são iguais né tá então é uma caracterização geral x é superfície de rima qualquer tá beleza vamos abrir a prova então a prova é simples vamos abrir a prova então se você quer mostrar o que quer mostrar que p é um ponto base e que se somente se o espaço associado está contido em L menos em L B menos P então vou pegar um cara aqui em B e vou mostrar que ele está aqui se somente se somente se o divisor de F mais ele pertence a que isso aqui é pela definição de sistema linear né são todos os divisores linearmente equivalentes né a D mas que são positivos e ele está nesse espaço tá beleza agora isso aqui equivale a dizer se somente se o divisor de F mais D é maior ou igual que P né isso aqui vale dizer se somente se é o P em ponto base de Q né se P é um ponto base de Q então todos os divisores que são dessa forma em que são maiores iguais a P pela definição tá então isso aqui vale a e esse aqui equivale esse aqui né equivale a dizer que o divisor de F é maior ou igual que menos D menos P né e isso aqui é equivalente a dizer que F pertence a L D menos P pela definição então P é um ponto base de Q se somente se isso aqui acontece né e se somente se isso aqui acontece e se somente se isso aqui acontece então esses são equivalentes tá certo lembra né tem que ter bem claro a definição o que o que o que fica aqui o que dessa maneira tá são divisores de F mais D né onde F pertence a B onde B é o espaço vetorial associado né aqui um L D isso aí tem que ter bem claro é assim que se constroem os subsistemas lineares né então tá pronto né se você pega um ponto base você tem que o espaço vetorial correspondente corresponde agora como que você pode pegar Q igual ao sistema completo então estarei mostrando que o sistema completo corresponde LD LD tá contido aqui significa que são iguais né aqui simplesmente agora em particular D não tem pontos base ou tem ponto base tem ponto base em P né se somente se o correspondente espaço vetorial é esse tá contido em L D menos P certo aplicando o anterior mas isso aqui tá contido aqui é claro né então temos igualdade tem uma observação legal aqui pensa bem então o que quer dizer que se o divisor o sistema linear né associado ao divisor tem um ponto base então o espaço de funções não muda se você retirar esse ponto base então quer dizer que pensando em espaços de funções os pontos base não contam não contam digamos assim porque você pode retirar eles e o espaço de funções associado ao divisor vai ser o mesmo então em termos de espaços de funções digamos assim os pontos bases são imperceptíveis você pode retirar tranquilamente então agora vamos mostrar o lema vamos dar uma convenção se d o sistema é vazio então a gente diz que todo ponto desse sistema linear é um ponto base base que poderia ser vazio ou seja poderia não existir nenhum divisor maior igual a zero equivalente linear d então seria vazio a gente diz nesse caso sistema linear vazio todos os pontos são ponto base beleza então outra coisa a gente tem que aqui de subsistema lineal tem que um ponto base não é um ponto base não é um ponto base de que se somente sim existe um F que está no espaço vetorial correspondente token a ordem a ordem ponto P em F igual a menos T P tá então quer dizer o que se pensa bem esse equivalente a dizer que existe um divisor aqui né que não tem pensos opostos esse aqui porque os divisores aqui são dessa maneira são todos dessa maneira divergir divisor de uma função mais D Onde G fica aqui então é e mais então essa equação aqui tem que ser maior ou igual a 0 sempre ou então estar em soporte significa que para todas as funções para todas as funções G em B a gente teria assim ordem de P em G mais D tendria que ser maior que 0 o contrário disso simplesmente é ordem de P de G opa aqui mais D P tem que ser 0 isso significa que ele não está no soporte desse divisor e esse aqui equivalente ou seja não está no soporte quer dizer que você pode encontrar alguma função né no espaço de funções tal que o ordem nesse ponto coincide com menos D P então tem que saber interpretar tem que saber interpretar ponto base então guarda isso também isso aqui a gente vai usar bastante então o ponto P não é ponto base se você encontra dentro do espaço de funções associados uma função que faz isso essa igualdade tá então que tem muita informação então você tem que tentar organizar tá tem muita definição nova e muita equivalência né eu também fiquei meio tem que saber organizar e lembrar proposição a principal motivação daqui é sempre entender a estrutura do espaço de funções você já vê que você tá tentando entender esse espaço via subespaços vetoriais e isso corresponde a sistemas lineares na superfície de rima e que com o sistema lineal na superfície de rima são pontos né são pontos na vou desenhar assim na superfície de rima o sistema lineal são pontos destacados aqui onde eles são né formam um divisor todos todos com contribuição divisores positivos né são alguns pontos dentro do x destacados esses pontos então você tá entendendo o espaço de funções via esses pontos destacados na superfície muito bem então queremos entender o espaço ld e pra entender o espaço ld a gente precisa estudar os pontos destacados nas superfícies então estamos lidando com pontos base agora nada mais do que isso então seja de um divisor aqui sim vamos exigir x compacta ok também pode então um ponto p é um ponto base do sistema linear completo sim e somente sim a dimensão é igual a dimensão então olha só essa professora é melhor que o lema no seguinte sentido o lema ele te diz que tem um ponto base né do do sistema linear aparece quando os espaços de funções coincidem mas se esse espaço de funções como bem comentou o Adam né poderia ser muito grande poderia ser até você nem poderia calcular então nesse caso como você poderia ter um critério um bom critério para saber se é um ponto base que as vezes eu não conheço o espaço todo dos dois lados não conheço então vamos saber que eles são iguais então é um critério meio fraco né um critério fraco olha só aqui um critério fraco né aqui né porque eu precisaria conhecer os dois espaços para decidir se o P é um ponto base mas é mais fácil as vezes conhecer sua dimensão né e isso faz a proposição então quando é compacta esses espaços viram dimensão finita e portanto tem um critério melhor mais razoável né que é mais simples digamos assim isso vai ver a gente vai ver depois usando o Rui Marroco entender a dimensão que entender o espaço todo tá claro então esse é um avanço né quando o X se compacta para identificar os pontos bases beleza então essa proposição é melhor nesse sentido outra coisa aqui agora se a gente tem isso nessa conclusão podemos além disso né podemos dizer mais além disso de sistema de linha completo é livre de pontos bases principalmente se para todo ponto P em X a dimensão de L D menos P é igual a dimensão de L D menos 1 tá porque isso aqui é válido porque se você tem é livre de pontos bases então esse cara é estritamente contínuo nesse cara e a gente já viu que ele tem com dimensão 1 então tem que ser 1 menos então você já pode saber quando um sistema linear completo é livre de pontos bases quando você subtrai um ponto ele cai 1 tá então essa é uma sequência do lema ainda simplesmente se p um ponto base eu sei que os espaços são iguais então tem a mesma dimensão pronto a volta se tem a mesma dimensão então como x é compacto eles são de dimensão finita então necessariamente eles tem que ser iguais né porque você sempre tem uma ideia você sempre tem ele sempre tem assim ou é igual ou é estreito sub espaço sub espaço agora você está dizendo e coloca x compacta no caso aqui se x compacta ela tem dimensão finita tem dimensão finita né então a dimensão por hipóteses a dimensão vai ser igual sendo espaços de dimensão finita não tem outra maneira de ter então eles tem que ser iguais porque são espaços vetoriales então se são iguais então p é um ponto base pelo leno então está a recíproca da proposição mês a ida imediata então consequência do leno tá certo é isso muito bem agora vamos dar alguns exemplos todo divisor todo divisor de grau não negativo se chamaria maior igual zero sobre uma superfície de rimão sobre a esfera de rimão tem um sistema linha completo sistema linha completo livre de pontos base livre de pontos base como assim então pega D um divisor aqui na esfera de rimão com grau de maior ou igual a zero certo então a gente já viu nesse caso a gente viu que lá atrás nas anteriores que é dimensão de LD menos P igual a dimensão de LD menos 1 então satisfaz a proposição então portanto D não tem livre de pontos base lembra para ver essa igualdade se você não esqueceu já a gente tinha definido esse mapa town que associa a série pega uma série de lohan certo aí manda no coeficiente principal que acompanha a ordem né aqui certo aí pega o núcleo tal aí faz esse pontinho muito bem outro exemplo no touro agora o que acontece no touro seja x um touro complexo um touro complexo então qualquer divisório D com grau de pelo menos 2 tem sistema linear livre de pontos base por que essencialmente se ele tem a gente a gente já viu no caso de grau maior que zero no touro a dimensão tem que olhar a dimensão do espaço de funções LD é o grau de D a gente já viu isso esse aqui é U mais a dimensão de LD menos P para todo P então portanto aqui sai que a dimensão de LD menos P é igual a o grau de D menos 1 ou menos P que é igual ao grau de D menos 1 então como isso aqui vale sempre que esse cara seja maior estrito que zero então por isso que a gente pede que o grau seja pelo menos 2 para esse cara maior que zero estrito e seja válida essa igualdade então de novo aplica a proposição e tem a consequência a consequência é que esse cara completa ou livre de pontos baixos então usando a caracterização do touro que acontece com o espaço de funções beleza agora vamos estudar o divisor hiperplano então ou seja vamos definir um divisor hiperplano mapelomorfo vou fixar aqui mapelomorfo vou pegar um hiperplano em pl seja h um hiperplano um hiperplano é simplesmente uma variedade em pn definida pelo anulamento de um polinômio de grau homogêneo exato um hiperplano definido por um polinômio homogêneo de grau um vamos assumir que a imagem de x pelo mapa não está contido em h ou seja ele não vou fazer você tem x aqui e aqui tem um hiperplano a imagem não fica dentro ou seja a imagem é uma curva tem que sair não pode ficar aqui dentro a imagem fio de x isso que a gente chama não degenerado as coordenadas de fio não são não são linearmente dependentes não estão em um hiperplano a imagem tem que fugir desse hiperplano ou seja entrar sair não é tangenciar mas não ficar contida então essa é a hipótese principal aqui se você não tem isso esquece que você não tem divisor hiperplano porque divisor essencialmente que vai contar aqui vai contar as interseções ó então se tudo estiver contido não vai ter interseção esse divisor vai contabilizar as as interseções diamentricamente então vamos definir o divisor fio estrela h go back vc h aqui né vai ser uma curva aqui aí você vai medir a interseção esse divisor então esse aqui vai ser o divisor associado hiperplano por isso chama divisor hiperplano do mapa então como a gente define esse divisor então seja vou fixar um ponto né em x e suponha que ele é a equação linear que define h né que é o polinômio de grau então como a imagem não está contida inteiramente em h então temos que ele restrito a imagem não é identicamente nulo ou seja não é totalmente nulo deixe não é está Então, vamos escolher, escolhemos, escolha, né? Lembra quando a gente definiu divisão e interseção, a gente tinha que escolher outra função, linear, né, de grau 1, m, talc, m, ele não se anula, não se anule na imagem, outra função linear que não se anule, certo? Então, peguei, considero a seguinte função, h igual, você pega L, faz o cos sobre m, vai fazer a composta aqui. Então, essa aqui, h, é uma função que sai de x e vai a c, né? Porque pega um ponto, né, pega um ponto em x, né, pega um ponto aqui, manda a imagem, e aqui na imagem você tem o quociente. Então, se aí vai, não sei. Então, h está definida, né, h está definida. Numa vizinhança. IP. Certamente, h é holomorfa nessa vizinhança. Por quê? Porque esse cara não se anula. Então, só vai sobrar quociente, vai dar quociente, soma de polinômio de grau 1. Baixo também, mas embaixo não vai se anular, então é bom essa vizinhança. Então, defina o divisor nesse ponto P. Vai ser a ordem, que é maior ou igual que 0, né, por ser holomorfa. Então, para todo o ponto P, você define quem que vai ser o divisor, vai ser a ordem dessa função. E é maior ou igual que 0, porque a melhor é holomorfa. Então, pode ser 0, se não se anula, mas se anula nesse ponto, vai contar a ordem do 0. Beleza, então o divisor hiperplano vai ser, simplesmente, soma, ordem, contente, soma, ordem, contente, contente, divisor, contente, Beleza? Oh, e o divisor, que é maior ou igual, né? FI, e chamar, divisor, hiperplano, febre. Oh, ele tá bem definido, porque você poderia dizer, ah, mas você escolheu, fez uma escolha de M, você fez uma escolha de L, você poderia ter outro gerador aqui de L também, mas mudando os, mesmo mudando M, mudando L por outros, só lembrar que vai ser um múltiplo de L, ou um múltiplo de L, ou qualquer outra função que não se anule, não vai contribuir nada, né? Porque aqui eu tô contando os zeros, os zeros vão aparecer aqui em cima, então não aparecem em baixo, então, não tem problema, não. Tá bem definido. Certo? Então, esse é o divisor hiperplano. Então, lema. Suponha... Seja, x0, x1, xn, as coordenadas homogêneas de Pn, e as coordenadas homogêneas de Pn. IH definido por L, polinômio de grau. Tá, de anilamento. Tá. Agora pega o mapa. Definido por... Polomorfo, né? Definido por F de 0, F de U, F de N. Tá. E D, menos, no mínimo, de I, F de FI. Do divisor e CFI. Tá? Se FIDX não está contido em nada, então, Então, o divisor hiperplano é igual ao divisor da soma mais D. Então, ele dá uma descrição de como é o divisor de interseção. De fato, a gente vê que ele é linearmente equivalente a esse divisor D, que é o menos ou mínimo dos divisores de FI. E ele está no sistema linear completo definido por D. Então, vamos dar a prova. Então, é isso aí, coordenadas homogêneas, IPN, H definido por L, FI definido por F0, F1, FN. D é menos ou mínimo desses caras. FI DX não contido no hiperplano, no degenerado. Então, isso aí, prova. Prova isso aí. Então, fixe um ponto. Vamos mostrar essa igualdade ponto a ponto. Vamos escolher. escolha J talc. A ordem do ponto P de FJ ser justamente menos DP. Ou seja, aquele é o mínimo atendido nessa função FJ. Então, dentro das coordenadas homogêneas, para calcular esse cara, podemos escolher uma que não se anule. Alguma daqui não vai se anular, porque a FI DX não está contida em H. Então, podemos assumir que, por exemplo, se a coordenada XJ não se anula na imagem, não se anula em P, né? Esse é o ponto. Desculpa, em FI de P. FI de P, né? Que está no PN. Então, podemos escolher M igual a XJ, né? Que é de grau 1. Para definir FI estrela H. Então, a função H igual L sobre M composta, né? FI é da forma seguinte. H igual a soma de A e FI, né? Sol FJ. FJ que é M e XJ. E ela não é completamente nula na imagem, em FI de X, tá? Então, a ordem do ponto P de H é a ordem do ponto P da soma, menos a ordem do ponto P da soma, e esse aqui é mais DP. Acabou, né? Acabou, né? Temos a descrição do divisor. Pergunta? Oi, professor. Desculpa. O índice J da FJ é o mesmo que você escolheu para definir M igual a XJ. Só que você escreveu se a coordenada XJ não se anula, então você define M igual a XJ. E se XJ se anular? Ah, não. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí, espera aí. Ah, não. Então aqui temos que ter que XJ não se anula, né? Por quê? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Sim, não. Aqui tá errado. Aqui é simplesmente... Não é assim. É a coordenada XJ não se anula. Por quê? Porque imagina, é... Se esse cara se anula, significa que a ordem aqui é... Vai ser maior que zero, né? Porque vai dar... P vai ser um zero de FJ. Mas se P é um zero de FJ, o P também vai ser um zero dos demais. Porque os demais, como D é o mínimo, né? Os demais vai ter ordem positiva. Então todo mundo vai se anular. E isso é absurdo porque não todo mundo se anula. Ah, legal. Obrigado. Tá? Então aqui... F0, F1, F1. É... Não pode se anular simultaneamente, né? Definição de espaço projetivo. Então meu erro foi aqui. O erro que eu montei aqui, eu corrigi até no meu caderno. Então a coordenada XJ não se anula. Tá, obrigado. Tinha passado pela meterno. Mas é por isso. É por isso. Porque do modo que você escolhe esse D, né? Sim. Agora só precisa apagar o menos D maior que zero escrito. Ah, sim, sim. Obrigado. É isso, é isso. É isso, é isso. Sim, obrigado também. É isso. É a coordenada XJ não se anula. É, encaixa direitinho aqui. Beleza. Bom... É... Agora então... Tá, então você tem essa proposição. Certo? Certo? Que dá uma descrição, né? Dos... Dos divisores hiperplanos associados a FI. Agora... É... Tá vendo que esse divisor hiperplano depende do H? Que justamente aqui aparecem os coeficientes, né? Os coeficientes A sui. Que justamente A sui é quem parametriza, né? Digamos assim, para uma terna de A0, A1, AN, você só te dá um H. Então, de fato, esses caras parametrizam o H. Então, esses divisores, de alguma maneira, estão parametrizados por esses A's, pelos A's, né? Então, se você variar essas constantes, começar a variar isso, você vai ter uma família de H's. Portanto, vai ter uma família de divisores hiperplanos. E, portanto, se você variar aqui, você vai ter um sistema linear. Então, temos o seguinte, quadraria. 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 Se FI existisse em PN, em maplomorfo, em maplomorfo, O conjunto de divisores hiperplanos forma um sistema linear. O conjunto de divisores hiperplanos forma um sistema de divisores hiperplanos. O conjunto de divisores hiperplanos tem estrutura de sistema linear. O conjunto de divisores hiperplanos forma um sistema linear. O conjunto de divisores hiperplanos forma um sistema linear. Dentro de D, onde D é dessa maneira. Agora vem a recíproca. Vai ser verdadeira se o divisor que você dá aqui dentro não tem pontos base. Ou seja, eu te dou um sistema linear dentro de D, fixo em D. E para você me devolver o mapa, você tem que ficar livre de pontos base. Vamos lá ver o porquê. O ponto base dá um problema essencialmente. O ponto base dá um problema. para definição de funções. Então, o título aqui vai ser definindo um mapa aeromorfo a partir do sistema linear. eu te dou um sistema linear. Eu quero que você me devolva o mapa. Eu quero que você me devolva o mapa. Beleza? A proposição. seja, dentro de D, um sistema linear. livre de pontos base. de dimensão N. De dimensão N. Ou seja, dimensão desse Q. Em uma superfície de Riemann compacta. Para tudo ser de dimensão finita. Então, existe um apolomorfo. FII. TALK. O divisor associado a esse mapa é justamente Q. mais ainda. O FII é único. a menos de escolha de coordenadas de PN que PN é uma variedade então você pode fixar umas coordenadas pode fixar outras então o FI pode mudar dependendo das coordenadas que você escolhe mas então o FI é único a menos dessa mudança de coordenadas de PN então você está me devolvendo eu te dou o Q sistema de linha livre de pontos base de dimensão N X compacta então eu te dou o mapa justamente com esse sistema de linha associado a menos disso mudança de coordenadas de PN beleza então isso é interessante porque vamos estabelecer uma correspondência depois entre esses espaços ou seja estudar espaço de funções então pensa bem qual é a morada da história estudar espaço de funções de um divisor em uma superfície de rima compacta é equivalente a estudar sistemas lineares certo? sistemas lineares na superfície e esse equivalente é estudar mapas holomorfos de X para PN há menos de mudança de coordenadas de PN então o fato de ser compacta te leva a estudar espaços projetivos complexos porque você vai ter que estudar a estrutura de X como X se comporta nos mapas holomorfos de X para PN que a princípio não tinha PN apareceu na história não sei onde apareceu então a gente começou se você lembra como a gente começou a gente começou seja de um divisor de fato bem antes atrás bem atrás seja X uma superfície superfície de uma compacta então ele tem um gênero topologicamente equivalente a uma 2G superfície 2G é um gênero e fixado o gênero você encontra pontos na superfície e funções meromorfas com polos nesses pontos certo então a partir dali você tem um sistema de funções que mora em X tem um sistema de funções então agora vamos organizar esse sistema de funções então pega define que divisor você define divisor então diz vamos estudar funções limitadas por esse divisor então você define o espaço LD beleza então você tem o espaço LD que se limitou você quer estudar certo tipo de funções limitadas por esse divisor então você pega que o divisor de F seja maior ou igual que menos D então tudo bem agora esse espaço é muito complicado como que esse espaço de funções como que funciona então você vai e define que é um sistema linear que é um sistema de divisores um sistema de pontos específicos na superfície a partir desses pontos quero entender o espaço de funções LD mas não contento com isso porque ainda falta informação eu vou definir eu não quero trabalhar com pontos na superfície eu quero trabalhar com algo mais concreto o que é o mais concreto mapas mapas para onde aí aparece PN PN uma das variedades mais conhecidas da matemática espaço projetivo e apareceu aqui na história já esse mapa também toda uma sequência de passos que vem de fato de um problema mais geral que a existência de funções menomorfas em superfície de Riemann que por sua vez é uma demonstração que vamos ver depois puramente de análise funcional de fato grupos de comodologia várias técnicas se juntam para mostrar isso mas ninguém até agora pelo menos como aparece PN PN como parece e X é arbitrário não tem nada de informação compacta porque superfície compacta beleza então tem toda a moral da história aqui que vai juntando você vai juntando tudo entendendo como vem prova então beleza então vamos mostrar isso então seja que o sistema linear seja que dentro de D sistema linear em X e B em LD o espaço o subespaço vetorial associado associado então já sabemos que Q é da forma assim é de de F mais T com F em D essa é a forma de Q agora vamos lá que X compacta então esses espaços vetoriais tem dimensão finita então vamos escolher uma base escolher uma base F0 FN de B porque como esse tem dimensão N esse cara tem dimensão N mais 1 porque na proietilização tem dimensão N mas quando você puxa para cima vai aumentar uma dimensão por isso que você pode escolher a base aqui então defina escolhe uma base então defina FI funções numeromorfo sem X aí vem aqui nesse mapa e claramente o divisor associado ao mapa é justamente Q agora vamos mostrar já mostramos que tem um mapa natural simplesmente pegar a base agora vamos mostrar unicidade falta mostrar unicidade unicidade ou seja vamos mostrar aquele único a menos mudança de coordenado de PL então vamos supor que temos outra escrita para esse caso que FI outro FI se inscrever em outra escravenagem também tem o mesmo Q beleza então temos seguinte temos que esse cara é igual a esse muito bem agora então a forma aqui os divisores que forma tem aqui tem a forma de como que é aqui esse cara é da forma de de alguma função de mais de linha onde de linha e menos é o mínimo dos PIS do divisor de E de novo esses caras são uma base para esse espaço então de fato aqui o G é combinação linear de zero de um de N bom tudo bem um monte para isso aqui e 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 vamos fazer uma mudança de coordenada para o mapa FI e e então aqui como a gente faz Pé temos FI dessa maneira e nesse coordenadas temos outro mapa FI e e e e e então eu quero que então eu tenho tenho x fi né bn tenho os fi estrela vou desenhar direitinho tem um x né a pn e aqui por aqui tem um fi quero entender bem isso então olha só o pn é bem grande então se você fixar um ponto aqui você vai ter esse cara f0 fixar um p é arbitrário né então fi de p é assim né f de 0p f de np né beleza agora esse mesmo p vai ter uma expressão aqui são pontos diferentes em pn a priori né ou seja esse cara posso chamar q esse cara q linha né então são pontos diferentes em pn pode ser que esses pontos ou eles tenham cartas diferentes de pn ou pode ser que eles tenham na mesma carta tá se está na mesma carta então eu posso trabalhar nessa carta e vou identificar com os mesmos tipos de funções mas se está em cartas diferentes eu faço uma mudança de coordenadas para enxergar esse ponto mandado para cá via carta né e trabalhar nessa vizinhança então a menos de mudança de coordenadas de pn eu posso assumir que os dois estão na mesma carta então a menos que mudança de coordenadas de pn podemos assumir que fim as imagens né que p de p e e e e e e estão na mesma carta b e para todo px então se temos isso o divisor como esses são iguais né então o divisor de fi que é um elemento aqui mais d é igual ao divisor de qi mais e e e e ou seja d fi d fi mais d pertence aqui então ele é um elemento aqui então ele vai ser um divisor de algum g j digamos assim mas eu vou mudar a reordenar tudo né os g's e e escolher justamente que coincidam os sínteses se não for g j eu mudo reordenar tudo e já mudei então para tudo aí é porque eu tenho igualdade então eu pego hi defino o quociente então o quociente vai ser uma função meromorfa né então o divisor de hi é d linha menos d certo porque o quociente o quociente significa que isso aqui para tudo hi então para tudo hi essa divisão independe do hi então significa que de hi independe do hi então como independe do hi eu posso escolher seja de hi a menos de constante eu posso escolher qualquer função qualquer função qualquer h serve para o quociente né vou anotar h assim para tudo hi h vai ser h vai ser m meromorfo né em x tá a menos de constante também aqui porque por exemplo se eu tenho esse divisor hi se você multiplicar por uma constante o divisor da constante desse hi também não muda nada então você pode ter definir a função a menos de constante é isso a menos a menos pela constante é muito bem então o fi vai ser igual a esse cara né porque você tem um em múltiplo do outro e no espaço projetivo não interessa né a direção é a mesma beleza então então o fi é o único a menos de uma constante né e a menos de mudança de coordenadas tudo bem isso muito bem então como consequência para fechar a hora de hoje consequência existe uma correspondência entre entende aqui e se chama correspondência entre sistemas lineares livres de pontos base em x com mapas holomorfos cuja imagem e não degenerada a menos de a menos de mudança de coordenadas de pe então temos uma correspondência uma 1 né o espaço sistemas lineares livres de pontos básicos mapas holomorfos cuja imagem menor degenerada são únicos a menos de ou seja eu te dou um que tira o que você me deu um mapa ômega de f de que mapa para x a p e se você tem um mapa tem um sistema lineal bíblia de ponto básico que essencialmente a volta é assim né bom isso aqui é a ida a volta você começa com o fim e associar o sistema lineal associado e a que a a a a Obrigado.